O que é isso? 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 o o o o E o Egito, eu vou te abrir, na verdade é a minha vontade de dominar, de lá na casa, de lá na casa, de lá na casa, de lá na casa, e eu acredito que eu vou te dar, vou te dar, vou te dar, vou te dar, eu quero te dar, quero te dar, procurar, prazer o cabelo, do bicho na casa, de lá na casa, de lá na casa, de lá na casa, de lá na casa, vamos lá, virado, meu Deus, meu Deus, era o desagradar do Deus, vou te dar, 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 Se afastar daqui, casa fica aí, pra chegar no dia 1 da minha noite, foi a refeita que eu não vou fazer aqui, vou tentar procurar, vou ver o destino, mas não é uma hora, não há medo de continuar aqui, E não vai me dar, se azer, tudo abraço Sim, meu Deus, eu não acredito Eu não acredito, eu não acredito Ativar o diretor, meu pai Eu não acredito, eu não acredito Ativar o diretor, meu pai E não vai me dar, se meu Deus, eu não acredito É restrito o meu dor, é conjetor O espelho nos rjeitos emسبos O paque é o meu, que o Egito Eu não acredito, eu não acredito A grande fé da dor de soldier Vou de má beijada Vou de má charge na doutraca Eu não acredito que eu vou Vou ser bom A água do que foi É o caminho de certidão Eu quero estudar, eu quero estudar Prazer, prazer Prazer, prazer Eu não sei o que eu vou Eu não sei o que eu vou Era a grande hora do tempo Eu não sei o que eu vou 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 Eu acredito que o valor acredita Acimou o diálogo Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fui me rezar, eu fui me rezar, o olho grande se faz tarde aqui Na salva do caí, pra chegar em dia, o daria a frente do meu filho Foi a refeita que eu não toco a gente aqui, eu vou tentar curar É que por lá, o destino, oi, 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 oi Não há medo de retirar a gente, me chamar de O que eu acredito é esta vida Oh, só pra ver aqui E eu não vou, eu não vou, eu não vou E eu não vou, eu não vou, eu não vou Sim, meu Deus, eu não vou Eu não acredito, eu não acredito Eu não acredito, eu não acredito Aqui não, eu não vou, eu não acredito Vamos lá, vamos lá Eu não acredito, eu não acredito Eu não acredito, eu não acredito Oh, eu não acredito Vamos lá